Olá traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de um aplicativo aí muito bom para quem não tem computador, né? No computador a gente pode fazer análise no site chamado TradeView, mas tem muita gente que não tem computador ou não fica em casa para ficar na frente do computador, né? Então existe um aplicativo chamado TabTrader que é muito útil e muito bom e de graça, né? Então vamos lá. A gente vai abrir a Play Store e vamos pesquisar lá o Tab, deixa eu botar direitinho, TabTrader. Então é esse primeiro que aparece aqui, TabTrader, negócios com Bitcoin. Vamos usar aqui, ó. No meu caso aqui já tô instalado, já instalei. Então eu vou clicar aqui em abrir. Quando abre aparece é... desse jeito. Então o que a gente faz? A gente vai excluir, ó. Eu vou excluir isso aqui, não preciso. Ó, então vem aqui no mais, a gente dá um clique nesse mais aqui, tá vendo? Deu um clique aqui e vamos colocar o Bit.com.usd. Então a gente vai colocar aqui a Exchange, a bolsa de câmbio, né? A casa de câmbio que a gente que nós trabalha. Nós trabalhamos, então... É... tem a... é... vou colocar aqui a Pines, né? Então vamos pesquisar aqui, ó. A Pines. Pronto, já tá marcada, agora é só voltar. Vou voltar aqui. Então ela já aparece aqui na frente, aqui, ó. Todas as moedas. Se você quiser botar outra moeda, vou botar aqui, eu vou botar, deixa eu ver aqui. É... é... uma moeda aqui. Eu vou botar XRP. XRP. Então ela aparece... É... em várias casas de câmbio, né? Só que eu quero da Pines. Então eu clico aqui, ó. Da Pines. Eu posso voltar lá na tela inicial, ó. Já apareceu lá. Pronto, eu vou clicar aqui, ó. No Bitcoin. E mostra o gráfico novo. O gráfico do Bitcoin da Pines, tá? Então, ó. Aqui é o gráfico. Tem o... O order book, né? Que é onde as pessoas estão comprando e vendendo. Os últimos negócios. As últimas compras e vendas. E tem alertas, alarm. Que a gente pode estar criando também. Muito legal, né? Ó lá. A gente pode estar criando... É... bota o valor. Bota o nome. E pode botar aqui o... É... pra tocar permanente, né? Se bater aquele valor que você colocou. Mas eu não vou ensinar aqui o alarme, né? É muito simples da você trabalhar. O mais importante, né? O tempo grave. O que é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É o tempo gráfico, ó. Então, H1 é uma hora. M1 é um minuto. M5 é cinco minutos. E por aí vai, ó. H1 é uma hora. É... D1 é um dia, né? W1 é uma semana. E MN é um mês. Então, eu gosto de botar no gráfico diário pra ver o que tá acontecendo com a moeda, né? No curto prazo e longo prazo. É... Aqui... Aqui tem um... Onde você pode... É o alarme, né? Aqui é o alarme, o alerta. Esse Fzinho, que é o mais importante. É aqui, ó. Onde nós vamos estar configurando... É o nosso setup. Eu vou ensinar vocês a montar o setup número 11 no aplicativo. Então, você... Aqui no sinal de mais, você dá um clique. E tá bem aqui, ó. Exponencial, move, average, né? Ou média móvel exponencial. Você dá um clique nela. É... Bem aqui, você marca essa opção, tá? Pra você fixar, né? Fixar em todas as moedas. Já tá marcado lá. Já tá marcado o valor 5. Então, aqui não mexe. A cor é azul, tá? A média 5 é azul. Pronto, ó. Já tá configurada aqui a largura. Você pode mudar a largura pra 3 ou 4. Vou botar aqui 3. Dá um OK. Eu já posso voltar e botar aqui, ó. Criar uma nova média móvel. Eu vou botar exponencial, né? Vou botar pra fixar lá. Aqui, ó. Fixar. E o período é 8, tá? A nossa segunda média móvel é 8. Na cor amarelo, né? Amarelo ouro aqui. Vou botar largura 3. Pronto, ó. Largura 3. Já posso voltar. Vou botar aqui em cima. Voltei. E agora, aqui no mais, botar a nossa terceira e última média móvel, né? Essa daqui. Então, botar pra fixar em todas as moedas, nessa opção. Aqui é a 13, né? A nossa média móvel é 13. Dá um OK. A cor vai ser cinza, né? Cor cinza e largura. Largura 3. Pronto. Se vocês quiserem que fique o volume, vocês deixem que não mexe aqui. Mas se vocês quiserem tirar o seu celular com o pequeno, é bom vocês tirar o volume, tá? Vocês botam aqui, ó. Tirar. Mas no meu caso, eu não vou tirar. Só se o celular de vocês for muito pequeno. Então, fica assim, ó. Já tá a nossa média móvel lá. É... Você pode, pra mão, puxar aqui o zoom, ou dar o zoom. Mostrar o gráfico bem pertinho, ou longe. Tenta... Pode virar aqui, ó. Mostrar em tela cheia. Muito legal. Aqui é a tela cheia. É... Olha só. Na tela cheia. É... Isso aqui, ó. Tem algumas ferramentas pra análise. Que você pode estar trabalhando. Aqui tem o Fibonacci, ó. Botar aqui na cor... Na cor roxa, né? A gente pode montar. É um pouquinho difícil, tá? De montar essas ferramentas aqui, ó. Eu nem sei como é que tira. Se tem como tirar ela daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Remover. Mas eu não acho necessário. Agora, se vocês quiserem trabalhar com essas ferramentas, vocês que sabem. Aqui é compartilhar. Caso vocês queiram compartilhar o seu gráfico, né? O seu... Sua análise. Aqui, deixa eu ver. Aqui é o tipo de gráfico. Tem que ser em velas, né? Velas é melhor. Então, é isso, ó. Muito simples montar. Então, se eu voltar aqui, ó. Eu vou até tirar. Eu não gosto de olhar o volume aqui. Pronto, ó. Tirei o volume e fica mais visível. Aí, ó. O gráfico fica melhor de visualizar o gráfico. Então, se eu voltar, ó. Olha só. A XRP já tá configurada, ó. Só que tá aqui numa hora. Eu gosto de um dia no diário. E olha só a XRP aí, ó. Teve uma pump aí, ó. Subiu muito legal. Muito legal mesmo hoje. A XRP, ó. Quem entrou, ganhou lucro muito bom. Então, esse é o aplicativo Tab3D. Muito bom de trabalhar. Pra quem não tem celular. Na verdade, aqui não tem computador, né? Mas eu tenho computador e eu gosto de usar ele no celular, né? Eu gosto. Porque às vezes não tem nem como eu estar de olho. Eu não sempre no computador que eu trabalho com arte. Eu fico fazendo arte. E às vezes eu olho o gráfico no celular, né? Que é mais simples. É mais rápido. E você pode até botar outro setup, né? É de graça. Você pode botar, por exemplo, vamos ver aqui, se tem o MACD, né? Aqui, ó. Esse aqui é o MACD. Vou voltar lá. Então, olha só. Ficou o MACD aqui embaixo, ó. Então, se vocês quiserem trabalhar com ele, né? Vocês deixam lá. Se não, vocês tiram. Eu posso estar tirando ele aqui. Eu não quero ele. Pronto. Eu tirei. Não quero ele. Posso até excluir aqui, ó. Excluir. Remover. Pronto. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje aí mostrando pra vocês como fazer análise pelo celular. Uma ferramenta aí gratuita, né? Um aplicativo muito bom pra gente estar usando aí no dia a dia, fazendo as nossas operações, nossos trailers. Tá certo? Então, valeu. Deixe um gostei no vídeo, se você gostou, né? E compartilhe com seus amigos. Tá legal? Então, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.